Como dizia a pessoa, viajar, perder países, ser outro constantemente. Portanto, a viagem, seja uma viagem real como esta, que liga Lisboa ao Óbidos, é também uma viagem simbólica de descoberta, de acesso ao conhecimento, à cultura, à literatura, a uma vivência diferente, em que todas as artes vão estar presentes e que vão, certamente, contribuir para transformar este fólio em folia. Ou seja, talvez por isso também o catálogo seja em rosa, vivam essa referência ao feminino de utopia, de cultura, de literatura, enfim, tudo isso associado e que preenche o nosso imaginário. Mas acho que sim, que é uma ideia muito feliz de começar com esta viagem, ligando a capital do país à capital da literatura durante esta semana.